Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luciano e eu estou construindo meu próprio motorhome artesanal na plataforma deste Agrale Marroa M200 2009. No vídeo passado, iniciei a fase 1 do teto copaco, que está aqui no cargo. Foi feito o corte, a colagem do teto e o corte. E no vídeo de hoje, a parte 2, que será a colagem da moldura de alumínio para a estruturação deste teto, para poder fazer a fixação das articulações. Já removi o teto, vou mostrar. Está aqui o teto removido para facilitar a instalação do alumínio. O alumínio que eu vou usar é este daqui. Alumínio com a cantoneira de barras iguais, de 2 polegadas, por 1 oitavo de espessura. Então agora eu vou iniciar o corte. Vamos ao vídeo. Alumínio com a cantonaira de barras iguais, de 1 oitavo de espessura. Alumínio com a cantonaira de barras iguais, de 1 oitavo de espessura, de 1 oitavo de espessura. Alumínio com a cantonaira de barras iguais, de 1, Здесь para tocar uma duas regrações de esmentologia, de 10 e 15 segundos. Tomá, leur interesse em festival e de altura emzemõ Kirchner. administrative no sinal de fessura e fina efter o final do rumínio com oостоcente inf recessão. Lembrem a morrer, então antes de partir de uma nossa repasse pontualdade, que está aplicando um cast em siújamos com o próximo m showed upzar印ios semляютсяgradáveis. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto